E aí, galerinha! Nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música Me Libera! Então, bora lá! Eu sou o Edirna Azul, galerinha, me apresentar aqui pra vocês e quero pedir pra vocês ajudar o nosso canal, galerinha. Deixa o like aí no vídeo e se inscreva no nosso canal. Bora lá! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou? Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou? Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembra quando me deixa sozinha, amor O que fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembra quando me deixa sozinha, amor O que fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim